Salve Nossa Senhora, Salve Nosso Senhor, diante de muitas oportunidades para que todos possam praticar o dom de Deus que a cada um de vós foi dado, uma energia sublime que move a cada um, mesmo sem compreender a força que se tem, o dom da fé, porque cada um tem dentro de vós uma centelha divina, o grãozinho de mostarda que está sendo alimentado, fortalecido para que este venha fortalecer vossas vidas. A fé, a grande energia que impulsiona os povos, que impulsiona a nossa gente, que nos fez caminhar de sítios em sítios, de terras em terras, cultivando a nossa magia, cultivando a nossa crença, resgatando a cada jornada os nossos valores, os nossos princípios, mas acima de tudo, respeitando aquele que nos acolhiam. Sempre fomos acolhedores, porque sempre fomos bem acolhidos. na casa de Nossa Senhora, também se deu o mesmo, um solo sagrado, que acolheu o nosso povo, o povo cigano, não somente um único clã, mas vindo de diversas regiões do planeta, porque para o espírito não existe fronteira, para o espírito existe ali a energia celeste que possibilita, pela lei da afinidade, que nós outros se façamos presente e que nós outros possamos nos unir. A mais de mil anos, uma grande guerreira cruzou os mares, uma simplicidade única, mas com uma energia espiritual muito forte, porque ali estava quem veio dar o exemplo de fé, para que a sua força e o seu exemplo pudesse impulsionar toda a nossa gente, fazendo com que aqueles que se tornassem seguidores, compreendedores de sua força pudessem resistir ao mal e pudessem, no dia de hoje, por mais de dois mil anos, pudessem hoje estar fortalecidos em sua fé, mesmo diante de tantos preconceitos, mas sempre confiando naquela que dirige os nossos caminhos, dirige a nossa gente. A sara de um povo, a sara de um povo, a sara de uma gente, de uma gente livre, mas que nunca foi reconhecida pelos preconceitos, porque ali não foi reconhecida porque não se tinha poder humano, mas se tinha grandeza. por isso, com humildade, aceitou também acolher todo este povo que também foi pelos homens rejeitado, onde não se tinha oportunidade de professar a sua fé nos templos sagrados, mas mesmo ali, diante de portas fechadas, nós outros orávamos e hoje as portas estão abertas, não só para o nosso povo entrar, mas para todos aqueles que querem com ela reverenciar, porque sara de Santa Sara, esta está unida a Nossa Senhora, porque foi a pedido de Nossa Senhora que ela sustentou os mares revoltos, sustentou toda aquela situação, para poder após pisar em terra firme, deixar o exemplo, o exemplo da fé, e hoje os portais estão abertos, não mais existem portas humanas fechadas, porque as portas celestes estão abertas, mas que os corações humanos possam estar abertos para acolher todas essas energias celestes que estão aí se aproximando cada vez mais de vós. Santa Sara vem, vem firmar cada vez mais as suas raízes em terras, em terras sagradas, porque está sendo formado cada vez mais a tua energia, uma santa que por mais de dois mil anos demorou-se para ter o reconhecimento que hoje está tendo, porque não desistiu, porque o nosso povo não desistiu de alimentar a fé, então alimente a fé em vossas vidas, e nunca desiste daquilo que tu crer, porque quando tu se apegar, o que há de sagrado em tua vida, tu vai vencer, tu vai igualmente em Nossa Santa, que transpôs todos os mares, as tormentas criadas pela ignorância humana e venceu, e hoje dá um exemplo de fé, e de que a liberdade da alma promove a liberdade da condição humana, que muitas vezes resiste, porque falta coragem, mas se tu se aperceber, os grandes espíritos que abriram caminhos para que esta fé que te trouxe a cá, possa te carregar, possa te sustentar, se tu observar a trajetória desses grandes espíritos, tu vai ver que se tu alimentar o grão de mostarda que está dentro de ti, que foi aquilo que o Cristo pediu, para que tu alimentasse dentro de ti, que seria o suficiente para tu transpor todos os mares revoltos de tua vida, e pisar em terra firme, e construir a igreja que tu precisa, o teu altar sagrado, onde ninguém vai derribar, onde as portas não vão se fechar, e ali tu vai se sustentar, o altar sagrado, igreja sagrada que tu deve construir, dentro de ti em primeiro lugar, é aquele que está no teu íntimo, no teu ser, porque assim nossa história foi construída, não tínhamos igrejas para orar, mas a igreja carregávamos dentro de nós, mas para respeitar, em respeito ao povo que nos acolhiam, em respeito a crença de todos que nos acolhiam, nós orávamos diante dos templos sagrados materializados que ali estavam, mas quando se carrega o templo sagrado dentro de ti, tudo é possível, tudo tu pode construir, e hoje a nossa gente, o nosso povo, os ciganos, os peregrinos de Nossa Senhora, os peregrinos de Nosso Senhor, convido a todos a juntar-se nesse amor sagrado de Nossa Senhora, para romper as amarras da ignorância humana, e vencer os males, e serem livres, livres, para que nem o mal do mundo venham a aprisioná-los, que Santa Sara, que Nossa Senhora e Nosso Senhor, possa proteger a todos, op-cha, Deus bendiga. Legenda Adriana Zanotto